E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos E tem três com o Dudu, você não sabe contar, por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês, canhei de você no passado, agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez, mas você não foi além e vai virar freguês Ó que engraçado, eu matando esse arrombado, o Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado, esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, derrima no K-pop, dois monstros de São Paulo tão aqui, o Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês, e o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque, cê trombou na final, maloqueiro que nem o Klauck Um, ó, rima! Nem diz falque, mano, eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano, agora, mano, é uma turno free Benzema, Vini Jr., Rodrigo, é Real Madrid Tudo bem, cê manda mão Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real Ei, faz uma reza, só fala de passado Mas a última que ganhou foi com o César Foi com o César, mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Ah, não tá lembrado, se o Jaya não lembrou eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstros Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro, uma no mar de monstros, outra no Rio de Janeiro A, 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 a,OLL 3, 2, 1, A, Hill Pode ser no mar de monstros, mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason no Crystal Lake Ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no Bang Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona Tá no Y com o MC, então parça o resumo é lona Cê joga igual o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor, porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu, é fim da bandida, engraçado Logo a cópia do Salvador Cê, meu mano, eu faço improvisado, você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, você vem slow Só que o Cante vai te matando, eu tô mais acelerado, então para Você é o Messi, só que mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se foda o Messi, sou o melhor do mundo Cante e truta é luva de pedreiro Cala tua boca, meu mano, agora eu cheguei na destreza Você é luva de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, yeah Yeah, yeah Ele disse, minha punchline receba Só que mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil, o dinheiro não é pra tu, vai pro bolso do empresário Para, mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é do futsal, Falcão Não tem empresário, otário, até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro, eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Ah, você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Tem que eu falei de X1 Mas se quiser, agora eu bato de novo pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto do fio a gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste em sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste pro Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste sábado E agora me assiste Ganhando a segunda, eu dei a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a luva de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Ei, ou Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa rimas passadas Você sempre criticou o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando, eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei, você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança na próxima Poesia Acústica, o Jairo participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jairo que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano, para Abandonou o Big e o Apollo pra rimar com o trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype SP até o fim Paranho, paranho SP é risco! Sendo sete! Vai pegar daí Na segundaդ SP é risco! SP é risco! Youvo com incidence Forces Ivoi57 Beto 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 What does Beto 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 Se eu gostei o nosso famoso ao Brasil Aqui que vem a novencer o motivo Infelizmente agora em casa da batalha você não vai sair vivo É isso que eu falei lá e disse agora Aí os candidatos dos Londres Não se interessam que alguém ouvir na boca Ou não as caviões do livro que nós me julgam Mas eu não posso dizer que não vou dar mas É isso que eu acho Que eu gostei De votar nem o banner Por mais uma vida de ele MOLA, morte aqui, remarkably muito acostumado monarcho tá ligado que o DNA chorarão fez, gente Éocking a vida neora Mas amigos, não deu o trabalho aqui agora Éически isso, não tem a minha' Humbiあとinha da Europa Acabando aqui os cenários no tale, no site SHE com 16 Mon grande papéis imediato Janinha até o agente Domingo sempre de cá, Ficaria com as mãos preocupadas em comocommerce mas não tem NFT Landa aqui,wise O que é isso? Barulho, 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 barulho! Chegamos num momento decisivo Sobrou o fraco do Jaya Tiraram dor do meu trio Nadaram, nadaram e morreram na praia Vou te bater de novo Eu tô tendo um rejavu Daquela ver no espírito Santo, Kospank e você junto com o Dudu Para de falar de passado humano Cê sabe que você tá louco Nadaram e morreram na praia Tô na praia com a água de coco Olha só, mano, cê sabe nada, meu mano Agora eu falo pra você Nadamo, nadamo, nadamo Essa é a Cielo, pode ver Tá ligado que eu faço essa rima Esse mano no final vai tomar um pau Cê tá bebendo com água de coco Eu te ganho e curto fé no litoral Sabe como é que é? Pra mim você nunca foi repentista Depois que eu matar o Jaya Eu vou partir lá pra baixar dessa artista Eu já termino esse mano Agora, meu mano, cê sabe, ligado Você não tá no litoral Termina aqui, é dourado Mano, eu acabo com o Dico, meu mano Agora eu falo por favor Uhul Ele quer falar de praia Jaya lá de Salvador Yo, yo, moça Que foda Yeah, yeah 3, 2, 1, rima Cê sentou pra arrancar grito Não tá pronto pra guerra Então deita Que hoje você é pra debaixo da terra Ele é de Salvador Eu sou verdadeiro Você quer ver mais praia do que no Rio de Janeiro Rima no 3, 2, 1, rima Eu não sei por que voltou da aposentadoria Quem não ganha na rima Apela pra coreografia Vai se fuder Eu já tô cansado de bater em você Coreografia, esse mano é loque Te mato agora que eu sou hip hop Eu provo que ele tá de hip hop Ai preto, ganhei no Tik Tok Eu já tô aqui O que é isso? 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 O que é isso?